Os sintomas são conhecidos. Febre, dor de cabeça, mancha na pele, diarreia, vômito. Com a chegada do período chuvoso, o risco de contrair dengue aumenta. Os focos do mosquito podem estar dentro das casas ou nos quintais. Na rede de saúde, cuidar dos pacientes é prioridade, mas é difícil fazer isso sem um diagnóstico rápido da doença. Os testes que confirmam a dengue demoram em média 15 dias. Mas o teste rápido pode ser a solução para o problema. Agora, em 20 minutos, o paciente pode saber se está ou não com a doença. Para os médicos, isso representa um avanço no tratamento e a chance de evitar muitas mortes. Muda o fato de não se ter que esperar tanto para que se possa tomar medidas que evitem consequências danosas para o paciente. Ananindeu é a única cidade da região metropolitana a contar com o teste rápido, que é ofertado nas cinco unidades de urgência e emergência do município. Mas, em breve, o kit deverá estar disponível em outras unidades de saúde. Inicialmente, é um plano piloto, que está sendo utilizado somente nas cinco unidades de urgência. Mas, há 45, 60 dias, mais ou menos, nós vamos ter um parâmetro, até mesmo dada a eficácia desse teste. E aí, sim, será estendido para outras unidades de saúde do município. O teste é simples. Basta um pouco de sangue e algumas gotas do reagente. Eric fez o exame rápido. O motorista está há três dias com febre e ainda não tem certeza sobre a doença. Com o resultado do teste, ele descartou a dengue. A dengue dura de cinco a sete dias. Então, se for consultado depois de dez dias, não é eficaz. Então, é muito importante. Dá para se cuidar agora? Muito mais.